ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Bandidos arrombam caixas eletrônicos dentro de banco da avenida de Jamabatista e levam cerca de 600 mil reais. Depois de luta corporal, homem toma arma de fogo de PM e foge a pé na zona norte. Passageiros insatisfeitos denunciam mais de 500 motoristas e cobradores do transporte coletivo. Violência assusta no Novo Aleixo, zona leste da capital. Já são mais de 40 assassinatos só este ano. TRS suspende emissão de segunda via do título de eleitor. E no esporte a gente mostra como indígenas estão conseguindo bons resultados no tiro com arco. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite para você. Bandidos arrombaram três caixas eletrônicos dentro de uma agência bancária na avenida de Jamabatista e levaram 600 mil reais este domingo. Eles usaram um cilindro de oxigênio e um maçarico para violar o lacre de segurança dos caixas. Foi por volta das 8 horas da manhã deste domingo. Segundo a polícia, cinco homens entraram no banco e arrombaram os caixas. Os criminosos entraram na agência logo depois que o alarme do banco foi desativado. A ação do grupo demorou cerca de 20 minutos e eles usaram um cilindro de oxigênio para arrombar os caixas. Agiram de forma rápida também, cabe mencionar. Em torno de 20 minutos eles conseguiram arrombar e furtar o dinheiro proveniente dos três ATMs e saíram tranquilamente. E esse tipo de assalto tem se tornado comum na cidade. Desde maio, o número de casos aumentou. Nos últimos meses a gente percebeu um aumento em furtos a caixas eletrônicos na cidade. A DRF conseguiu prender na semana retrasada quatro integrantes que já estavam planejando o furto desses caixas eletrônicos em mercados e drogarias nesses caixas 24 horas. E aí tem essa outra equipe que a gente está fazendo esse trabalho de investigativo com o intuito de retirar de circulação essa associação criminosa que agiu no Banco do Brasil e possivelmente no Banco do Brasil da Torquato e da Djalma são as mesmas pessoas. Policiais militares da 22ª SICOM disseram que foram levados cerca de 600 mil reais. Mas a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações aguarda a contagem do gerente da agência para confirmar o valor. As investigações continuam para verificar se tem mais envolvidos no crime. Um homem tomou a arma de um policial militar e fugiu a pé. Ele chegou a travar uma luta corporal com o PM. Foi durante uma abordagem na tarde de sábado no Mundo Novo na zona norte da capital. O vídeo mostra o policial e o homem em luta corporal. Em seguida o suspeito rouba a arma do PM e depois foge. A polícia tinha atendido uma denúncia onde este homem estaria cometendo o crime do tráfico de drogas aqui na região. Foi aí que a polícia deixou a guarnição dela na esquina da rua e apenas um policial veio em patrulhamento aqui pela rua Guajatuba. Foi aí que Bocão, conhecido aqui na área, com este apelido, foi pego. E aí teve uma luta corporal, onde o criminoso ainda conseguiu pegar a arma do policial e fugir aqui pela rua 18. O comando da PM informou que só vai se pronunciar depois de analisar as imagens. E o governador Davi Almeida anunciou hoje o novo subcomandante da Polícia Militar, o coronel Claudenir Barbosa, que era chefe da Casa Militar na Assembleia Legislativa. Ele assume o lugar do coronel Walter Cruz. Segundo Davi Almeida, a mudança foi porque o coronel Claudenir é mais próximo a ele. A seguir, passageiros denunciam postura de motoristas e cobradores do transporte público de Manaus. E ainda reajuste do preço do diesel pode encarecer a passagem de ônibus. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto